Música Ai meu Deus, já não sei mais viver tão sozinho, chorando assim Já faz mais de um mês que acabou e ela nem quer saber de mim Já cheguei a zombar de um amigo que um dia também viveu Uma história de amor infeliz e hoje quem sofre assim sou eu Vai sofrer na lá, vai Feito um cão sem dono, vivo abandonado Pensando nela, perdendo o sono Vai beber pra lá, vai Eu que nem bebia Tô ficando à toa, vê se me perdoa, mata essa agonia Ai meu Deus, já não sei mais viver tão sozinho, chorando assim Já faz mais de um mês que acabou e ela nem quer saber de mim Já cheguei a zombar de um amigo que um dia também viveu Uma história de amor infeliz e hoje quem sofre assim sou eu Vai sofrer pra lá, vai Feito um cão sem dono, vivo abandonado Tô pensando nela, pensando nela, perdendo o sono Vai beber pra lá, vai Eu que nem bebida, tô ficando à toa, vê se me perdoa, mata essa agonia Eu que nem bebida, tô ficando à toa, vê se me perdoa, mata essa agonia Vai sofrer pra lá, vai Feito um cão sem dono, vivo abandonado Tô pensando nela, pensando nela, pensando nela, pensando nela, perdendo o sono Vai beber pra lá, vai Eu que nem bebia, tô ficando à toa, vê se me perdoa, mata essa agonia Ai meu Deus, já não sei